O mototaxista foi encontrado por populares ferido e ainda com vida nessa estrada da zona rural que dá acesso a G1 84 entre Jataí e Serranópolis. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Por volta de uma hora a gente foi acionado para atender uma vítima, mototaxi que estava aqui no local agonizando com ferimento possivelmente de faca. A gente chegou no local, encontrou a vítima sem sinal vital, com a perfuração na glote do lado direito, sem sinais vitais. A vítima é João Avelino dos Santos, de 55 anos. No local, vários mototaxistas expressaram sua indignação e revolta com o crime. O vereador Choró, que é um representante da categoria em Jataí, diz que esse tipo de crime contra um trabalhador é inaceitável. Com certeza, você vê uma situação dessa aqui, perder um pai de família, pessoa trabalhadora. É uma classe que tem pouca, quase não tem benefício nenhum. E quando as pessoas estão aí defendendo o seu pão de cada dia, defendendo a sua família, nós deparamos com uma situação dessa. Ficamos muito tristes porque a gente conhece a pessoa dele, é um cara trabalhador. E nós ficamos muito tristes de ver uma situação dessa aqui, a pessoa está jogada aqui, parecendo que é um cachorro, uma pessoa que não tem respeito, as pessoas não estão respeitando, as pessoas de bem, que trabalham, que defendem o seu pão de cada dia. Nós ficamos muito tristes porque a pessoa matou uma pessoa dessa aqui, sem motivo, sem nada. Só para ir, talvez, a gente não sabe quem foi a pessoa, mas maldade, porque é uma pessoa que não fez mal a ninguém e está morto dessa situação que está aqui. O suspeito foi encontrado transitando aqui pelas imediações. Segundo testemunhas, ele ainda foi reconhecido por trazer outros mototaxistas aqui na localidade nos últimos dias. Ele deve ser agora apresentado na delegacia da Polícia Civil. Foi o próprio corpo de bombeiros que se deparou com o homem correndo na pista e realizou a detenção do suspeito, até a chegada da polícia. Ao ser detido, ele ainda foi reconhecido por um dos mototaxistas como autor de outras corridas suspeitas. Ele já adentrou nessas fazendas aqui com a gente. Inclusive, um colega meu trouxe aqui, ele, uns duas semanas atrás. Eles adentraram em torno de 60, 70 quilômetros, passando no meio de mata, no meio dos córregos. Nesses fundos de fazenda, tem umas fazendas abandonadas aí. Inclusive, ele levou a gente nelas, os dois mototaxistas. E eu, inclusive, a gente foi 80 quilômetros adentro aí. Aí, gente, nós voltamos para trás. Aí, ele voltou a adentrar nos matos, dizendo que estava procurando um patrão, que estava com a caminhonete. E não chegou a lugar nenhum. E, por último, quando escureceu, ele disse que tinha perdido o caminho da fazenda e começou com atitude suspeita. Foi quando eu disse para ele que eu tinha que voltar, que eu tinha compromissos. E foi a hora que a gente veio. E eu sempre andando um pouco rápido. E foi no final, no comecinho da noite, eu resolvi voltar para a cidade. E ele inventando que tinha um patrão aqui, que trabalhava para algumas pessoas aqui. E no final, eu deixei ele lá no conjunto José Bento. Foi quando eu cheguei à conclusão que era mentira dele, entendeu? E aí, depois, eu deixei ele no setor Estrela da Alva. Aí, lá, eu abandonei ele, que eu já percebi que estava meio perigoso. E eu tenho encontrado ele várias vezes na semana. Não vou te pagar, vou te pagar. E aí, agora, aconteceu isso daí com o nosso colega. Ao realizar a prisão do suspeito, segundo a polícia, ele nega o crime. Mas já existe contradições em suas respostas. Saiu de madrugada da cidade de Jatai para cá. Tem testemunhas que nos relatou aqui, que viu ele próximo ao Breta, por volta das 9 horas. Quer dizer, já está tendo contradição nas palavras dele. Uma perícia foi realizada no local e o corpo foi recolhido pela IML. A chegada do suspeito na delegacia provocou muito tumulto. Questionado sobre o crime, Flávio Manuel Ramos da Cruz, de 35 anos, nega. Porém, ele confessa que deve a outros mototaxistas e que conhecia a vítima. Flávio, você foi encontrado ali, nas imediações ali. O que você estava fazendo naquele local? Eu fui ver um serviço. Aí eu lá vinha, vinha, topei umas caminhadas, desce devagarzinho. Ele falou para mim, tem um homem morto ali. Só que ele falou, que homem, né? Eu peguei e continuei andando. Chega lá um motaco, o bombeiro pega, me parou. Não, espera aí, você não pode embolgar, não. Tem que esperar a viatura. Aí pôs eu dentro da viatura do bombeiro e a viatura chegou. Disse que fui eu que matei o cara. Mas você estava de mototaxi algumas horas antes? Fui de carro e vinha vindo a pé. Eu até vinha correndo por causa que estava chovendo, né? Eu conhecia mais uns documentos. Eu vinha correndo, o bombeiro parou lá. E você conhece a vítima? Não. É algum desses que eu conheço. Você conhece alguns? É, eu não conheci não. Aí fiz umas corridas com o mototaxi e não paguei. O mototaxi disse que era eu mesmo, que eu era acostumado a levar eles na fazenda. E cheguei lá com o bombeiro e não paguei. Mas você confirma que você já esteve no local com outros mototaxistas? Já estive, já. Com outros taxistas lá. Só que é bem longe da onde é que eu estive com os mototaxi lá. Longe mesmo. E você, inclusive, você ficou devendo um desses mototaxistas? Estou devendo dois, dois. Eu falei, quando eu trabalhar, eu ganho um dinheiro bom, opa, eles cobraram caro demais, né? Cobrou 300 reais, parece não, foi 300 reais que cobrou. Mas a vítima desse crime de homicídio você não conhece? Não, conheço, conheço eles. Conheço, já fiz muita corrida com eles, eles eu conheço. Eu falei, policial, falei, não, me batendo lá, policial me batendo. Aí eu falei, não, se fosse eu, acha que eles iam pegar eu? Lá, bolas, de uma, de outra, sumindo no meio do milhão, ninguém me pegava, não. E você não fez essa corrida, então, horas antes do crime? Não, não fiz. Dispeço alguma. Você teve contato com a vítima ontem, ou anteontem? Não. Nas últimas horas? Não. Eu conversei com outro mototaxi, falei assim, você não leva a ver na fazenda? Se eu levo. Aí eu falei, não, então, beleza. Aí amanhã não vai, não conheço agora. Mas você trabalha ali nas imediações? Trabalha, nas imediações ali. É, pera a frente, eu estou querendo. Ao ser ouvido pelo delegado, Flávio assumiu a autoria do crime e foi lavrado a sua prisão em flagrante. E o crime foi caracterizado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Olha, nesse primeiro momento, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito pelo crime de latrocínio, tendo em vista que foi possível levantar diversos elementos que autorizam fazer a afirmação de que realmente ele praticou esse crime, que foi matar a vítima para poder roubar-lhe o dinheiro que ela tinha em seu poder. Quais elementos? Foram diversos elementos, principalmente a confissão, o fato dele estar no local do crime, no momento do crime, dele ter sido preso logo em seguida, bem próximo ao local do crime. Há também, aqui na delegacia, uma policial notou que havia possíveis vestígios de sangue na roupa dele, apesar de estar um pouco misturado com terra, mas então isso autoriza a realizar uma perícia para comprovar. E também o fato de que uma testemunha aqui na cidade de Jatai, o viu subindo na garupa da moto da vítima pouco tempo antes do crime. Então, são diversos elementos fortes que permitem fazer essa autuação em flagrante pelo crime de latrocínio. Em depoimento, segundo o autor, ele matou a vítima após uma discussão por não ter dinheiro para pagar a corrida. Ele esclarece algo parecido com essa afirmação, que realmente eles foram até a propriedade rural a cerca de 30 quilômetros aqui de Jatai. Chegando lá, ele não conseguiu dinheiro para efetuar o pagamento do transporte. Tiveram uma pequena discussão, mas nessa discussão não houve nada de mais grave. E mesmo tendo essa discussão, a vítima ainda concordou em trazê-lo de volta. Ele estava na garupa da vítima e eles discutindo, conversando, até que num dado momento o autor de posse de uma faca, que ele levava clandestinamente, sem que a vítima soubesse da existência dessa faca, ele então desferiu um golpe no pescoço da vítima, que imediatamente percebeu que estava ferida, tentou ainda seguir em direção a Jatai, andou por alguns quilômetros, mas infelizmente não conseguiu ser socorrido a tempo. Com todas as informações apresentadas, existe ainda a hipótese de que o crime possa ter sido premeditado. Olha, o fato de uma pessoa estar portando uma faca de maneira clandestina, sem que a vítima saiba da existência dessa faca, criar uma situação de levar a vítima a um local ermo, é possível sim que tenha havido essa premeditação. Entretanto, nos próximos dez dias, a investigação deve ser concluída e todos os elementos, todas as circunstâncias deverão ser apuradas. Ainda de acordo com o delegado, o autor do crime se diz arrependido e ainda indicou o local mostrando onde se encontrava parte dos pertences da vítima. Ele alegou que não tem nenhum transtorno, nunca esteve internado para tratamento mental, disse que não é usuário de drogas e também não bebe, não ingere bebida alcoólica. Sim, ele disse que estava arrependido, tanto que durante a labratura do procedimento aqui na delegacia, ele então num dado momento optou por colaborar e então retornou com os policiais civis até o local do fato, indicou onde supostamente ele teria jogado, abandonado a faca usada no crime. Foram realizadas buscas, mas já durante o período noturno, é uma região de agricultura, foi muito difícil a localização. A faca ainda não foi encontrada, porém as buscas continuarão amanhã. Nós temos que constatar de maneira definitiva se realmente houve o latrocínio, ou seja, se realmente houve a morte em razão de uma subtração patrimonial, ou não, se houve apenas o homicídio. Nesse primeiro momento nós entendemos que houve sim o latrocínio, porque a vítima alegava que não tinha dinheiro, perdão, o autor do fato alegava que não tinha dinheiro, tanto que estava devendo dinheiro a dois mototaxistas, e que ele teria ido até a fazenda para buscar dinheiro, para pegar dinheiro emprestado. Só que quando ele foi preso, ele tinha 240 reais em seu poder, em notas pequenas. Ou seja, é mais um elemento de que esse dinheiro foi subtraído da vítima. A vítima, quando foi socorrida, não tinha nenhum dinheiro em seu poder, o que não é normal. Também a carteira está desaparecida, bem como seu aparelho celular. Então a investigação, ela vai se focar nesses próximos dias para se apurar as circunstâncias que ainda estão pendentes de resposta, bem como para se concluir definitivamente se houve o crime de latrocínio ou de homicídio.